Fala, se ele errar, ele tá fodido. É o gol de Ronaldo, só. Se ele errar, eu vou te prender. Eu vou porra, vou livrar aqui pra caralho. É nóis! Não vi o primeiro gol de sábado. É nóis! 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 O Ronaldo que se cuide, velho! O Savonha é nóis! O Wilson! O Wilson! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!